Olá, seja muito bem-vinda em mais um Café com a Ju. E hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo a Lini, que é uma profissional de estética diretamente de Toledo. Então, hoje a Lini vai compartilhar com a gente o seu começo na estética, como que foi a escolha e como que ela está hoje, né, depois de alguns anos. Mas antes da gente começar a contar essa história, eu quero muito pedir para que você já se inscreva no canal, deixe o seu joia e no fim do vídeo, deixe aqui o seu comentário. Então, Lini, seja muito bem-vinda. Primeiro, é uma honra te receber aqui. E também muito obrigada por ter aceito o meu convite e também se deslocado até Cascavel para que a gente pudesse realizar essa entrevista. Muito obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada a você, Ju. Estou muito feliz de estar aqui. A honra é minha ser convidada por você para este café. Estou muito feliz. Legal, que bom. Eu que agradeço. E o objetivo do Café com a Ju é justamente esse, de poder compartilhar as histórias de como a gente começou. Porque, às vezes, para quem está começando, ou para quem já tem alguns anos, olha para alguém e fala, putz, mas já está lá. E mostrar que todo mundo tem uma jornada, né, e que o caminho a gente só consegue fazer caminhando, né. Então, é uma maneira de poder compartilhar e inspirar também outras profissionais. Aline, eu quero, antes de tudo, saber como que foi, assim, a sua ideia, tipo, ah, eu vou fazer estética. Por que que você decidiu fazer estética? Conta para a gente, assim, como que foi? Olha, lá no início, quando eu estava no terceiro ano, eu tinha muita dúvida do que eu queria. Mas eu sempre gostei da parte de beleza, de maquiagem e dessa parte de estética. Mas eu nem sabia que existia curso de estética. E na minha cabeça, eu pensava em ser secretária, trabalhar com secretariado, né. Até prestei vestibular para secretariado. E tinha uma colega que me falou do curso de estética. Ela falou, olha, eu vou fazer estética, eu acho que combina muito com você e tal. E nós acabamos até estudando junto. Eu fiz, então, vestibular, passei e comecei a estudar. E vi que era realmente o que eu gostava mesmo. E comecei a me apaixonar cada vez mais. Gostei muito do curso. Foi um curso muito bom para mim. Aprendi bastante. Ai, que legal. Então, você saiu, tipo assim, do colégio, 18 anos? Eu tinha 17, porque eu sempre fui adiantada um ano. Então, era super topinha, era a mais nova da turma. Sim. Então, eu entrei com 17 anos. Com 17. E aí, você já foi, então, logo de cara para estética. Isso. Ai, que legal. Eu também. Só que a diferença é que eu não sabia o que era esteticista. Eu não tinha ideia que existia seres com nome esteticista, né? De onde eles vivem, do que se alimentam, enfim. Mas, e aí você começou a faculdade, e aí você já, assim, começou a trabalhar na área da estética logo. Você, tipo, abriu uma clínica. Porque quando a gente está na faculdade, o sonho da gente é sair, abrir uma clínica, né? Ter um espaço super legal. Como que foi, assim, para você? Então, eu terminei a faculdade. Eu não trabalhava na parte de estética mesmo, né? É, trabalhava numa loja de cosmético. E já custava, porque querendo ou não, trabalhava com a beleza, a autoestima das mulheres, né? Vendendo os produtos. E trabalhei um tempo nessa área. Depois, saí para trabalhar num salão de beleza. Que foi onde eu comecei a entrar mais na minha área da estética. No início, não é fácil. Daí eu saí sem saber muito como que ia ser, né? E acabei ganhando muito pouco. Tive que voltar um pouco atrás e procurar um emprego mais fixo, né? Que eu trabalhava. Porque nós, esteticista, temos que trabalhar com o teu dinheiro, né? Não tinha aquele dinheiro fixo. Então, no início, foi difícil isso. Aí, eu tive que arrumar um outro emprego fixo. Trabalhei na minha área. Com fotodepilação e estética. Trabalhava por comissão também nessas duas coisas. Aí, comecei mais. Foi aí que eu comecei a entrar mais nessa área de estética. Depois, trabalhei num salão de beleza. E lá, eu auxiliava no cabelo. E fazia um pouco da parte estética. Até que eu decidi, faz um ano e pouquinho, a trabalhar somente na parte de estética. Que é o que eu mais gosto. E que, falei, a gente tem que uma hora decidir alguma coisa, né? Sim. E foi onde eu encontrei você também. Que comecei a fazer os seus cursos. E aí, que eu falei, não. É o que eu quero, o que eu gosto. Porque eu me formei em 2013. Então, fazia já um tempo que eu tinha me formado. E como eu não trabalhava bem na minha área, a gente acaba se distanciando, assim. Não se aperfeiçoando tanto, né? E daí, vem aquele medo. Meu, como que eu vou parar agora e começar de novo, né? Na minha área. Aí, eu comecei a buscar, que eu encontrei você pelo Instagram. Pedi referência pra uma amiga, que eu vi que ela já tinha feito o seu curso. E ela falou super bem. Aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, não. É isso que eu quero e eu vou começar. Daí, eu saí desse salão e comecei a abrir o meu próprio espaço. Que legal. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Muito obrigada, amiga da Aline. Que bom, né? Que deu certo. Que ela gostou também. E você me indicou. E deixa eu só te perguntar uma coisa. Por exemplo, quando você saiu da loja que você trabalhava, né? Você ganhava fixo, tinha um salário e tal. Aí, você foi pra esse salão, tava ganhando por comissão. Quando você tava ganhando ali pouco e tudo mais, que você... Assim, você teve momentos, assim, que você ficou pensando, tipo... Ai, não sei se eu vou continuar na estética. Se for assim, não vai ser legal. Você teve esse momento, assim, tipo... Ai, acho que eu vou desistir. Não sei. Teve. A gente passou. Teve. Faça muito isso. Porque a gente fica assim, agora, né? O que que vai fazer? Porque, como eu já era casada, eu tinha essa responsabilidade de dar uma ajuda na minha casa também, né? E sair de um salário fixo pra você ganhar por comissão, no início, não é fácil mesmo, né? E eu falo assim, também, que vai muito da mentalidade. Eu era muito nova. Então, hoje, a minha mentalidade é outra, né? E ali, no início, eu fui com a cara e com a coragem, mas eu não tinha todo o entendimento de como buscar cliente. A gente ainda não tinha toda essa instrução, né? Então, por isso que é bom a gente se aperfeiçoar e ter essa instrução de como fazer, como entrar, né? Nessa área. Porque, no início, não é fácil mesmo. Sim. Eu te pergunto, porque muitas pessoas, né? A gente vê muito isso. E quando eu tava na minha atuação, né? Dando aula, eu via muito isso. As meninas já trabalham. Eu falo meninas que a grande maioria é mulher, né? Mas as meninas e os meninos, enfim, que fazem um curso de estética, muitos já, assim, acabam trabalhando em alguma outra coisa. Às vezes, relacionado, teoricamente, à área, como você. Mas tem aquele salário fixo, né? E, teoricamente, você tá ali. Tem a faculdade, tudo, né? O curso. Aí, depois, você se informa, você quer ir pra área, mas aí, quando você começa a fazer, colocar na balança, né? Você, muitas vezes, acaba desistindo. E eu já tive contato, assim, se a gente vê mesmo, do curso de estética, quantas pessoas que, às vezes, acabam continuando na área, depois, justamente, muitas vezes, por conta disso, dessa insegurança, de não ter um aporte financeiro, e acabam desistindo. Então, por isso que eu quis perguntar, porque já passou na minha cabeça, né? Desistir, e eu tenho certeza que passa muito na cabeça das outras pessoas. Uma outra coisa que eu quero te perguntar, é que você falou que, até agora, né? Agora, você tá com a sua sala, e tudo, a gente vai chegar lá, mas você falou que trabalhou em salão, né? Por mais que você... Eu já trabalhei em salão, mas eu fazia somente a parte da estética, né? Eu não faço nada, não faço sobreceio, não faço cabelo, não sei fazer nada. Fazia na faculdade, porque eu era obrigada Pra poder passar na terapia capilar, senão eu ia reprovar, mas não é uma área que eu tenho nenhuma prática. Mas, assim, na parte do salão, você conseguiu desenvolver mesmo essa parte da estética, ou você foi indo pra aquilo que tinha mais fluxo, tipo cabelo, às vezes sobrancelha, coisas assim, que tem, de certa forma, assim, uma rodatividade maior. É, foi justo isso que aconteceu. Eu fui mais pra essa parte de cabelo, que era o que tinha mais fluxo no salão. E acabei deixando um pouco de lado essa minha parte de estética. Eu fazia de vez em quando uma limpeza de pele, mas não era uma coisa, assim, que eu me focava naquilo, né? Eu fazia depilação, limpeza de pele, mas eu ia mais pra sobrancelha e mais pro cabelo. Até que quando eu falei, né, na época pra minha patroa, eu falei, não, eu preciso me dedicar na minha área. Daí eu falei, mas você é tão boa no cabelo. Porque eu gostava também. Eu fazia, eu gostava e eu tinha uma certa habilidade com o cabelo também. Aí veio aquela dúvida, e agora? Será que eu fico no cabelo ou eu vou pra minha parte de estética? Daí que foi ali a tomada de decisão, né? Daí eu falei, não, eu quero fazer a minha parte de estética, né, que é o que eu gosto. Mas não é fácil tomar essa decisão, porque quando você entra no salão, tem muita coisa. E o fluxo, querendo, não é maior mesmo de cabelo, né? Aí você fica naquela dúvida, o que vai fazer? Você fica entre o financeiro e o paixão, né? Isso, é verdade. Tá lhe tentando. Porque é muita rotatividade de gente no salão. Pra cabelo, sobrancelha, cabelo, sobrancelha, né? Aí você fica pensando, se eu parar, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ganhar dinheiro fazendo só a minha parte de estética, né? Mas eu vi que tudo é foco. Porque eu pensava assim, nossa, mas hoje eu atendo, sei lá, uma limpeza de pele de vez em quando, a cada 15 dias. E às vezes nem isso. Será que eu vou ter cliente pra limpeza de pele se eu fizer só isso, né? Eu pensava. E eu percebi que é o foco, né? Que eu consigo ter. Se eu focar naquilo, me especializar, né? Trazer um bom resultado. É isso que é interessante. Porque às vezes a gente, enquanto profissional, por exemplo, se você ficar, fala assim, Ah, eu vou ficar com os dois. Vou ficar com o cabelo e vou ficar com a estética. Mas são duas coisas que requer bastante estudo, dedicação. Porque o cabelo também não é só se você ficar, tipo, só no básico. Mas se você quiser avançar, gerar um valor maior. Seja você fazer um penteado, ou ir pra uma tintura, né? Pra química, propriamente dita. Aí você tem que entrar no universo, que é de muito estudo também, dedicação. Pra você também poder ser um bom profissional cabeleireiro, né? Assim como nós, os cientistas. A gente tem que, muitas vezes, focar e viver. E a gente tem que estudar. É a pele, é isso, é aquilo, né? Então, a gente sempre está em aperfeiçoamento. E hoje você faz, assim, facial, corporal. Como que é o seu foco? O que você gosta mais dentro da estética? Qual a sua maior área de dedicação? Hoje a minha maior área é o facial. Até eu não trabalho com corporal. A única coisa de corporal que eu ainda faço é a drenagem. Que é algo que eu gosto também. E o meu foco é, assim, mais gestantes. Então, eu trabalho com drenagem em gestante pra retenção de líquido mesmo. Mas o foco principal está no facial, tratamentos, que eu gosto. Ai, que legal. É até legal falar sobre isso. Porque até tem uma outra aluna que eu entrevistei. Que em uma das nossas conversas, ela falou isso, né? Que ela começou a atuar com o corporal e aí chegou um momento que ela falou, não, eu, tipo, tipo assim, não quero atuar com o corporal. Eu gosto do facial. E aí tem muita gente que às vezes fica com medo e insegura pelo financeiro, porque, ah, será que no verão elas vão tratar da pele, do rosto? Será que é só, não é só no inverno que as pessoas procuram tratamento? Porque daí pensa que é só no inverno. Então, que o corpo, tipo, é o ano inteiro que teria mais rotatividade. E aí, aproveitando que você só trabalha com o facial, como que é essa sua clientela, assim, ao longo do ano? Você tem cliente o ano inteiro? Você consegue já desmistificar isso pra gente? Olha, eu posso dizer, assim, que foi com você que eu tirei essa insegurança, esse medo de mim, né? Porque a gente tem isso e a gente sai, eu acho, um pouco da faculdade com isso. Que área que eu vou atuar, né? E querendo ou não, o corporal já vem, desde lá atrás, que tem mais rotatividade, que você tem cliente o ano inteiro e tal. E quando eu fiz o curso, eu, o de peeling e expert em específico, eu percebi que eu poderia trabalhar com tratamentos, com peeling o ano todo. E isso que eu mostro pras minhas clientes. Sempre eu falo pra elas, olha, o seu rosto, você não tem que cuidar só no inverno, porque elas têm muito isso na mente. Não, peeling é só no inverno, e às vezes na avaliação elas falam assim, nossa, mas eu posso fazer peeling agora no verão? Eu falo sim, esses que eu trabalho, você pode, você tem que tratar a sua pele o ano todo. Porque chegar só no inverno, pensa que você vai tratar a sua pele só uma vez por ano, né? Você tem que ter um cuidado. E tendo o produto correto, específico, não vai ter problema nenhum, né? Então, eu consigo hoje trabalhar com o tratamento e com os peelings expert o ano todo. Então, a cliente vai tratar ali a pele, em toda a época do ano, e vai ter a pele bonita, saudável, hidratada, né? E você, mas como que foi assim? Bom, primeiro, eu não sabia que foi comigo que você perdeu essa insegurança. Foi mesmo. Ficou muito feliz, até surpresa. E, claro, né? É uma proposta do peeling expert, justamente, o profissional, ele poder atuar com o peeling o ano inteiro. E ter uma plataforma, né? De múltiplos benefícios e tudo mais, com relação a vários tratamentos, opções, né? De home care e tudo mais. Mas, assim, quando foi assim, que você, por exemplo, você saiu do salão, você fazia o cabelo, e aí você foi pra sua sala, e no verão. Então, você tem feito os peelings com as clientes, tem feito limpeza, tem essa rotatividade, as pessoas já começam a associar você a uma expert em facial, teoricamente, nos peelings e tudo mais? É, eu comecei, eu adquiri os seus cursos, eu ainda estava no salão. Porque eu já tinha essa vontade de, mesmo que se eu ficasse lá, eu queria entrar na minha área de estética. Então, eu falei, ah, eu tenho que começar a me aperfeiçoar, porque faz tempo que eu parei e preciso me atualizar, né? Aí que foi que eu adquiri o teu curso e comecei a fazer o curso. Daí, eu comecei a ter uma visão diferente dos peelings. Porque eu tinha muito medo de trabalhar com peelings. Então, eu falei, gente, eu vou comprar esse curso, ainda falei pra essa minha amiga, pedi pra ela, foi bom o curso da Ju? Ainda falei assim, eu já estava lendo a mensagem pra me lembrar como que foi que eu tinha te conhecido, né? Daí, ela falou assim, nossa, eu amei, faz que vai ser muito bom. Daí, eu comprei, adquiri e falei, nossa, eu tive uma outra visão do que que é fazer o peeling, né? Falei, porque eu pensava assim, nossa, vai se manchar a pele da cliente, o que que eu vou fazer? Eu não sabia o que que eu, como proceder, né? Aí, eu perdi esse medo, falei, não, não é esse bicho de sete cabeças que a gente coloca, né? Na cabeça, na mentalidade. E a forma correta também de explicar isso pra cliente, que eu achei muito incrível. É a forma com que você faz e o tratamento correto, porque se a gente fizer o tratamento correto, vai minimizar muitas coisas. Então, não vai ter intercorrência. Se tiver, vai ser uma e outra e a gente vai saber o que fazer, né? Era isso que eu não sabia e que eu aprendi no curso e eu faço bem certinho, porque eu sei que vai dar certo, né? Não faço, até às vezes que a gente fala assim, ai, Aline, eu quero fazer só um peeling, mas eu preciso fazer tudo isso antes. Eu preciso usar esse produto, eu preciso fazer limpeza de pele. Falei, sim, precisa. Sempre falo pra elas, precisa. A gente precisa fazer da forma certa, porque vai ser bom pra você e vai ter segurança pra mim também, né? E elas acabam assim, aceitando ou de repente fazendo um tratamento assim mais completo ou vindo com mais frequência, né? Porque às vezes a gente tem cliente que fala assim, ai, eu quero fazer só o microagulhamento, eu quero fazer só o peeling. Quero fazer só uma coisa e tipo, e que que às vezes aquela coisa, aquele procedimento que você vai fazer, já surta aquele resultado que ela busca, né? Que talvez você precisaria de mais sessões. E aí, quando você fala isso assim, elas, elas ficam um pouco assim, assustadas, ou elas entendem, começam a ver com outros olhos, elas, elas de repente, além daquele peeling específico, mas elas veem com mais frequência. Como que é esse feedback assim, das suas clientes, dessas clientes que às vezes que é só uma sessão, por exemplo? É, eu ainda recebo bastante clientes que tem esse hábito de ir fazer uma sessão de peeling esporádica, assim, né? Mas eu sempre sou muito sincera com elas, porque eu não quero fazer um tratamento só por fazer, porque eu sei do que pode ocorrer também na pele dela, né? Então, eu sempre explico, então a minha avaliação sempre é bem completinha, a gente senta um dia, conversa e eu explico pra ela. Quer fazer um peeling? A gente vai fazer, pelo menos, uma limpeza de pele antes. Eu preciso conhecer tua pele, porque eu não posso fazer um peeling ou chegar e fazer um micro-gulhamento, sem nem conhecer essa pele, né? Porque a gente sabe, a gente estuda que pra qualquer tratamento estético, a primeira coisa, o menino tem que fazer uma limpeza de pele. Porque eu preciso saber como que é essa pele, né? E assim, vai evitar as intercorrências. Então, eu sempre sou bem sincera com elas, eu já falo. Daí elas falam, ah, mas eu queria fazer só um peeling. Eu falo, não, então vamos fazer só uma limpeza de pele. Porque vai trazer um benefício melhor do que eu fazer só um peeling, né? Ou vamos fazer uma hidratação, uma revitalização, também tem essa opção, né? Mas eu gosto de trabalhar sempre com o tratamento correto, pra ter o benefício esperado, né? Aline, muito legal. E deixa eu só te perguntar mais uma coisa com relação a essa questão, assim, das clientes e tudo mais. Como você falou, né? Aline é minha aluna do Peeling Expert. E dentro da metodologia do peeling, nós precisamos começar de uma maneira que prepare a pele, pra que ela possa receber o peeling, pra que ela possa ter um resultado esperado. E foi como você mesmo mencionou, se é minimizar qualquer intercorrência, se acaso tiver, vai ficar mais fácil, a gente sabe o que fazer. Mas quando você faz a avaliação e explica pra ela do preparo, que tem uma primeira fase, e depois que inicia o tratamento a gente entra pra uma segunda fase, elas ficam, assim, resistentes com relação ao home care? Porque eu percebo, te pergunto isso, né? Porque eu percebo que muitas profissionais, às vezes, dão a desculpa de que o cliente não vai querer comprar o home care. Ah, ele não quer comprar o home care, ele não vai usar. Ou, às vezes, quando... Às vezes, até mesmo, quando eu vou fazer uma análise, né? De algum resultado que não tá legal, que, às vezes, o aluno se queixa, a gente começa a investigar. E eu falo, olha, faltou o home care, né? Faltou uma estratégia melhor. Então, pode ser por isso que você não tenha tido o resultado esperado. E aí, elas ficam, assim, resistentes, elas te entendem e falam, poxa, que legal, vou usar. Conta pra gente um pouco dessa dinâmica que você usa. Olha, eu sempre, na avaliação, eu já explico essa importância, né? Do home care. E eu vejo, assim, pelas minhas clientes que chegam, né? Lá, pra fazer a avaliação. A maioria fala assim, nossa, eu não sabia disso. Então, eu vejo que falta muito isso ainda da nossa parte. Explicar o porquê pro cliente. Mostrar pra ele a diferença. Porque muitas não sabem. Elas escutam uma coisa aqui, outra lá, uma informação e outra. Mas nunca fizeram uma avaliação correta ou até fizeram, mas não foi explicado o porquê do tratamento ser assim e a importância desse home care. Então, eu não vejo muita dificuldade quando eu explico a importância. As clientes sempre falam, não, então, eu quero adquirir esses produtos. Porque se vai ser melhor pra mim, eu quero. Porque até eu ouço muito de uma só assim. Ah, então eu vou esperar um pouquinho pra iniciar o tratamento. Dá pra gente iniciar o mês que vem? Porque daí eu consigo pegar o home care junto. Eu falo, sim, melhor. Porque a gente sabe que o nosso trabalho é 50% nós e 50% é cliente em casa, né? Se ela não ter o cuidado correto em casa, com os produtos adequados pra pele dela, não vai ter o mesmo resultado. E muitas vezes acontece isso. Daí a gente fala assim, ah, já fiz vários tratamentos e não me deu resultado. Daí eu falo, mas o que que você usou? O que que você está usando na tua pele depois também desse tratamento? Faz diferença. Porque se a gente for fazer o tratamento e não ter a continuidade, não usar o produto correto, né? Não vai ter o resultado. Sim. Então, eu vejo que falta só isso de explicar mais, né? Até eu sempre também fico tentando me lembrar isso. Eu tenho que sempre explicar pro cliente, porque a gente sabe, né? Sim. Mas a nossa cliente não sabe, às vezes, a importância. E, às vezes, ela não usa porque não sabe usar ou não sabe a importância que tem, né? E quando você fala assim, por exemplo, que muitas delas fizeram tratamento e estão desanimadas e aí muitas vezes acabam ali que você não tem aquele, aquela continuidade do Home Care. É, olhando assim pra essas avaliações, você percebe que realmente, assim, a grande maioria continuou, tipo, só com básico, tipo, protetor e olha lá ainda. Ou teve alguém assim que já cuidava mais como que que essa sua percepção assim de análise pra gente poder entender um pouco e analisar esses esses dados teoricamente porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Que por mais que quando a gente encerra um tratamento ou que a gente encontra o resultado, né? Por exemplo, ah, eu cheguei num determinado resultado e tudo mais. Mas e depois, né? A gente perde contato com essa cliente, nunca mais fala, tipo, fica, né? Ah, e o ano que vem você volta. O que que você percebe, assim, dessas clientes, assim, durante a avaliação? Esse feedback? Olha, eu percebo que elas não têm essa continuidade, tipo, elas perdem contato, às vezes, com quem indicou o produto. Não tem aquela, tá ali com o cliente sempre, né? Mandar um mensagem, aí, você tá usando o produto, já tá acabando o seu produto, a gente precisa repor. Porque é a correria do dia a dia, né? Faz com que a gente esquece, às vezes elas chegam, até clientes minhas mesmo, falam, meu Deus, Aline, acabou o meu produto. Aí, a gente tem que tá ali lembrando, né? Às vezes eu mando a mensagem, elas falam, nossa, acabou, eu preciso mesmo. Porque na correria, a gente acaba esquecendo. Daí, elas falam assim, ah, eu ia te mandar a mensagem, mas eu esqueci. Então, a gente tem que tá ali lembrando elas sempre. Porque acabam esquecendo e daí vai perdendo aquele resultado que a gente teve, né? Sim. Então, é. É muito legal a gente falar sobre o Home Care, porque o Home Care sempre parece que é aquele impedimento pra dizer assim, olha, não deu resultado, né? Porque a minha cliente, a gente parece que, às vezes, assim, dá até um alívio na gente, tipo, ah, mas essa cliente não usou. Ou, às vezes, a gente vai com aquela ideia fixa, né? De que vai ser difícil e tudo mais. E eu fico muito feliz de você poder compartilhar isso com a gente, porque é um feedback importante. E é um feedback de que a gente entende que, tendo conhecimento, explicando de maneira adequada, a gente consegue fazer com que a cliente entenda, talvez a nossa cliente ainda não, a sua cliente, talvez ela ainda não esteja, né, usando o Home Care adequado, talvez pela falta de orientação adequada, né, ou da atenção na avaliação, de entender, de repente, se ela já tem um produto lá, como que ela pode estar utilizando, se ele serve ou não, né, se dá pra usar durante o tratamento. Então, tudo isso é papel do profissional que é planada da estética, de, né, do esteticista, de fazer essa análise e de orientar melhor o cliente, né? E eu sempre vejo assim, que algumas delas até tem um produto, né, mas elas não sabem usar, ou deixou ele abandonado ali. Ou, e, eu tento sempre mostrar pras minhas clientes, que o Home Care não é só uma venda, ah, que ela quer vender o produto que ela tem ali, ou da farmácia que ela indica. Não, eu sempre falo pra elas, na minha avaliação, eu sempre peço, o que que você tem em casa? Ela vai me falar, eu escrevo, às vezes eu peço, me manda uma foto, que eu quero ver o ativo que tem esse produto, se dá pra você usar. Porque a minha intenção, como profissional, não é indicar produto, fazer uma venda, né? Eu quero, que traz um resultado bom pra ela. Então, se ela tem um produto em casa, que é bom, eu sempre falo pra elas, você vai terminar esse primeiro. Porque a gente não, também não vai, é, só trocar por trocar. Então, vamos usar esse, faço uma adequação, às vezes pego algum outro pra complementar. Mas, eu sempre mostro pra elas, que eu tenho esse cuidado com a pele, não fazer só uma venda, né? Eu vejo muito isso. Que elas falam assim, ah, mas eu comprei tal produto, porque me falaram que era bom. E, algumas, o jeito que falam, a gente entende que é, foi só uma venda, sabe? E, a gente precisa ter essa, dar essa importância, ouvir a cliente, né? Entender, e indicar o produto correto. Show, muito bom. Bom, Aline, deixa eu te perguntar, então, quero te fazer uma pergunta relacionada a Opinion Expert mesmo. Como que foi, assim, a transformação com relação ao curso, a metodologia que você aprendeu, e você coloca muito bem, né, e diga-se de passagem, eu vejo sempre as suas, as suas postagens, né? Você sempre me marca, e eu vejo que as suas clientes também gostam dos pings, né? Dos produtos, a metodologia, e vem essa diferença. Como que foi, assim, a importância, né, de, de implementar realmente essa metodologia, e, e fazer com que isso fosse realmente diferente. Eu te pergunto porque, às vezes, as pessoas, as profissionais, elas compram o curso, como você comprou, né? Ai, será que é bom? Será que eu vou aprender a fazer pilha? Eu vou tirar essa insegurança? E, aí, muitas vezes, pode aproveitar e realmente fazer com que ele seja transformador e que traga bons resultados e lucro e diferencial. E, muitas vezes, pode ser que ele fique lá parado, né? Tudo vai depender de como a gente vai desenvolver isso. E eu vejo que você é uma pessoa que desenvolve isso muito bem. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi, assim, começar, recomeçar, digamos, né, com o Peeling Expert. Olha, pra mim, foi, foi tudo, assim. Quando eu comecei a fazer o curso, quando eu terminei, daí eu falei até pro meu marido, eu preciso comprar esses pings. Daí, eu não tinha cliente suficiente pra adquirir os pings. Aí, a vontade era comprar todos, né, porque eu queria experimentar todos, ver o benefício de cada um. Aí, nós fizemos até uma estratégia que você ensina no curso, um bônus que tem lá, de estratégia de venda, né, dos pings. Eu apliquei a estratégia pra eu poder ter aquelas vendas, pra eu poder adquirir o produto, né? E foi ali o ponto de partida, assim, e quando eu adquiri, eu coloquei em prática como estava ali no curso, né, apliquei específico pra cada cliente e foi muito sucesso. As minhas clientes amam e o pings foi o diferencial, né, por ser colorido. E o resultado é muito bom. Todos que eu apliquei até hoje, sempre tive ótimos resultados e maravilhosos. Eu amo. Ai, que legal. Eu fico, fiquei surpresa também, de saber que você aplicou aquelas estratégias da aula de vendas. Foi muito bom. E que bom que te trouxe resultado. Fico muito feliz. E, então, hoje você, quero te fazer uma pergunta agora relacionada a você, o seu negócio. Hoje você é uma esteticista que trabalha só com o facial, né, exceto a drenagem que você ainda faz. E você hoje, assim, tá, digamos assim, hoje, né, a gente tá no meio de uma pandemia, claro, dentro das suas possibilidades. Mas, você tá no seu espaço também, né, trabalhando sozinha, então tá 100% focada na estética. Hoje você, uma profissional focada na face, tá satisfeita com relação, assim, a lucros, a clientela, a rentabilidade em si. Você tá com um ano e um pouquinho, sazinha, né, faz um ano e cinco meses, né. É, e se a gente pensar que faz um ano que a gente tá em pandemia, né, então, assim, como que tá hoje? Você tá satisfeita com o que você já fez até aqui, o que conta, assim, pra gente com relação a resultados, assim, focados mais no profissional mesmo. É, eu faz um ano e pouco, então, eu falo assim, ainda tô crescendo, tô caminhando, né, mas eu consegui ver um resultado que eu jamais imaginava que eu teria. Então, isso me motiva a continuar, né, porque eu comecei, daí logo veio a pandemia, então, não tá sendo fácil, não foi fácil o ano passado. Mas, mesmo na pandemia, eu vi que é possível, né, que eu consigo e estamos caminhando, procurando cada vez mais resultados. E eu sempre busco esse bem-estar pra cliente e mostrar um diferencial pra ela. E mesmo por, às vezes, tá na pandemia e a gente ter aqueles meses parado e precisar, às vezes, trabalhar de outra forma, eu tento não tirar o foco do resultado de trazer uma boa qualidade de produto também pra esse cliente, né. Porque, às vezes, a gente pensa assim, ai, meu Deus, preciso fazer, sei lá, um monte de promoção ou eu preciso fazer, agilizar algumas coisas, comprar uma coisa inferior, né. Mas, isso não, eu sempre busco manter, né, o meu diferencial pra esse cliente. Ai, que legal, isso é importante, né, de você conseguir manter a qualidade dos seus produtos. E que bom que houve, assim, esse crescimento, né, que é muito importante, é, pra, porque muitas pessoas ficam, assim, preocupadas ou ansiosas, né. E passear é uma área maravilhosa de se trabalhar, né, é muito gostoso, mas, às vezes, as pessoas associam, realmente, os maiores ganhos somente com as técnicas corporais, né. Então, por isso que eu te perguntei se, nesse ano, né, houve, assim, claro, dentro de todas as possibilidades, mas, aquele crescimento, ah, putz, tá valendo a pena, né, tô conseguindo me virar. Então, isso é importante, porque eu, enquanto professora, né, mas, quanto esteticista, quando eu comecei a funilar, também, os cursos e tudo mais, eu falei, não, eu vou focar mais na face, é o que eu acredito, é o que eu gosto, embora tenha estratégias dentro de alguns cursos específicas pra tratamento corporal, mas, focado naquele pilar que eu mais gosto. E, aí, muitas vezes, me passou a insegurança, mas, mas, será que as pessoas, realmente, vão atuar, né, de uma maneira, assim, clara, com o facial? Eu, também, fiquei com dúvida, mas, será que se eu, não, tinha projetos muito interessantes pro corporal, mas, eu falo, mas, se eu demandar energia pra isso, vai faltar energia pra isso, e é o que eu gosto mais, né. Então, eu já tive essa insegurança, que, profissionalmente, poderia me trazer, de repente, um crescimento mais rápido, ou, enfim, mas, eu fiquei muito nessa, né, tipo, não, eu vou seguir meu coração, então, por isso que eu te perguntei, porque eu fico muito feliz de saber que você tá indo e seguindo a sua paixão. É bem isso mesmo, porque, ainda mais nesse início, agora, daí, você fica, meu, mas se eu fizesse um pouco de corporal ou uma outra coisa, ia me render mais, né, mas, é, sempre pensei, que eu tenho que manter o meu foco, e a gente tem que ser boa naquilo, né, e demanda muita coisa, porque a gente precisa se atualizar, precisa estudar, então, se você coloca uma outra coisa ali, daí, eu já fico pensando, será que eu vou ter tempo pra trazer aquele tratamento com uma boa qualidade também, né, perfeiçoar também nisso? Então, por isso que eu tento manter esse foco, e acredito que vai melhorando aos poucos, né, ainda tá no início, como todo mundo fala, né, o início não é fácil, mas, cada vez melhor, e eu tenho aprendido muito, e tô vendo, sim, um resultado muito bom. Legal, muito bom. Bom, Aline, eu quero finalizar a nossa entrevista, quero te agradecer pelo seu compartilhar, foi muito legal, até eu me surpreendi com algumas coisas que eu nem sabia, mas, nossa, muito bacana, e eu vou deixar aqui embaixo, também, na descrição do vídeo, a rede social da Aline, caso você queira se conectar com ela, conhecer um pouco mais do trabalho, ou se você é aqui da região, né, e procura um profissional da Aline da Estética, você pode se conectar. E, desde já, eu quero muito te agradecer, muito obrigada pela sua disponibilidade, e também por acreditar, também, na metodologia do Clean Expert, de ter feito isso valer, e, realmente, fazer a diferença na vida dos meus clientes, eu fico muito feliz e muito honrada, que o mais importante é quando aquela semente começa a dar frutos, né, e se espalhar, né, as flores se espalham e tudo mais, então, isso é muito legal. Então, eu deixo pra você uma última palavra, se você quiser agradecer, deixar uma mensagem, fique à vontade. Eu que te agradeço por estar aqui, quero dizer que você foi um diferencial muito grande pra mim, pra mim encarar essa retomada, né, na área de Estética, e eu sempre indico a Ju, porque com ela foi que eu consegui aprender e ver a Estética de uma forma diferente, do que eu via antes, até mesmo da faculdade. A gente até disse que, nossa, como eu aprendi, eu não sei nem falar a quantidade de coisas que eu aprendi, e tô aprendendo ainda, que eu continuo estudando com ela, fazendo os cursos, e a gente precisa buscar profissional assim, que traz uma qualidade pra você nos seus atendimentos, e um diferencial. Então, sou muito grata a você, e te desejo muita sorte, muitas bênçãos, que Deus te abençoe muito nessa carreira, e que você consiga atingir muitos profissionais pra passar esse conhecimento incrível que você tem. Eu que agradeço, que Deus nos abençoe sempre, né, a todas nós, e pra mim é uma honra, eu fico muito feliz, e o objetivo desse quadro mesmo é compartilhar, né, as histórias reais de pessoas, porque às vezes a gente vê uma pessoa que já tá lá no alto, e a gente fala, nossa, mas como não? Como que todo mundo começa, né? Se ela pode, eu também posso, é muito mais próximo, né? E uma coisa que eu aprendi com você aqui hoje, e que foi muito legal você falar, é do foco, né? Quanto é importante a gente focar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente precisa, né, naquilo que a gente mais vê como habilidade, então isso é uma coisa muito importante, acredito muito nisso, muito legal ver você falando sobre isso, né, de como isso fez a diferença. Lini, muito sucesso pra você, a Lini é daqui de Toledo, bem pertinho aqui de Cascavel, mais uma vez obrigada, e a todas vocês aí, então deixe seu comentário, se inscreva no canal, e compartilhe esse vídeo aí com alguma colega. Um grande beijo e até mais. Tchau! Beijo, gente!